Sou Paulo Tavares, sou de uma ONG chamada TV Ovo, que trabalha com o audiovisual com jovens e adolescentes da cidade de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Também sou estudante de cinema da Escola da SEMP. A comunicação pública é muito importante para o nosso país, tendo em vista que a população brasileira, muitas vezes ela é deixada à margem da comunicação comercial, da comunicação que está instituída no país desde o seu início. Então, a comunicação pública, ela vem de encontro com as necessidades das comunidades. Então, tanto as TVs públicas governamentais como as TVs públicas com os canais comunitários são de fundamental importância para o desenvolvimento da comunicação brasileira.